Música Toca, viola, toca, viola, violeta Segura o ritmo, segura o ritmo, bate Entra na porta, entra na roda, violeta Pois estão chegando, estão chegando os partilheiros Cantando assim, salve o verde, salve o verde Deus salve o verde, que o homem está acabando E produzindo cinza, salve o verde, salve o verde Está faltando grama, nesse jardim Está faltando verde, nessa cidade Está faltando oxigênio, na atmosfera O que será, o que será, o que será, o que será Da biosfera O que será, o que será, o que será, o que será Da biosfera Salve o verde Salve o verde Deus salve o verde O homem está acabando E produzindo cinza, salve o verde Salve o verde Está faltando verde No seu jardim Está faltando água Nessa cidade Está faltando oxigênio Na atmosfera Na atmosfera O que será, o que será, o que será, o que será Da biosfera O que será, o que será, o que será, o que será Da biosfera Salve o verde Salve o verde Salve o verde Salve o verde Tchau, tchau.